Os amigos tá pedindo, vai mulher mexe o bumbum Os amigos tá pedindo, vai mulher mexe o bumbum Mexe o bumbum e chacoalha o peito, mexe a bunda e chacoalha o peito Eu nunca vi ninguém mexer na bunda como tu Mexe o bumbum e chacoalha o peito Eu nunca vi ninguém mexer na bunda como tu Mexe o bumbum e chacoalha o peito, mexe a bunda e chacoalha o peito Os amigos tá pedindo, vai mulher mexe o bumbum Os amigos tá pedindo, vai mulher mexe o bumbum Mexe o bumbum e chacoalha o peito, mexe a bunda e chacoalha o peito Mexe o bumbum e chacoalha o peito, mexe a bunda e chacoalha o peito Mexe o bumbum e chacoalha o peito Eu nunca vi ninguém mexer na bunda como tu Eu nunca vi ninguém mexer na bunda como tu Mexe o bumbum e chacoalha o peito, mexe a bunda e chacoalha o peito Obrigado.